duque por boas maldinha, meus duques sejam bem vindos a mais um vídeo mais uma reação malta, esta reação não estava programada para hoje não era esta reação que eu tinha programado é por isso que o vídeo de hoje está a sair um bocado mais tarde porque hoje queria fazer a reação ao novo som do Uzi e ando a adiar, a adiar ainda não ouvi o novo som do Uzi já me disseram mais ou menos como é que está Mas ainda não ouvi porque era para fazer reação hoje Mas malta, se vocês Vissem a quantidade de mensagens Que eu recebi Para fazer reação a este som Maltinha, a sério Foi um spam de mensagens No meu Facebook e no meu Instagram Para fazer reação a este som, Deus me livre A sério, damn Foda-se, vamos lá ver malta Eu não sei se ele já cantava, se ele já cantou Se é a primeira música Não sei o que é que ele vai falar aqui Malta, mas Eu não sei se ele já alguma vez Tinha feito uma música, conheço o Ant Como youtuber Sinceramente da casa dos youtubers O Ant talvez seja Pessoa que eu acompanho Mais o trabalho, sem tirar valor a ninguém Mérito a ninguém, mas o Ant talvez é É dos youtubers que Eu mais sigo, que eu mais acompanho Da casa dos youtubers Muitas vezes um gajo está mal disposto E vê um vídeo dele até dá para rir E isso é engraçado Por isso malta, eu não sei o que é que vai sair daqui Não faço sem mínima ideia Se ele já rimou ou não Estou a fazer esta reação Porque realmente muita gente me pediu Muita gente mesmo Por isso já malta Bora lá ouvir o som do Ant Qualquer um faz Malta, vamos lá ver o que é que sai daqui Não sei se vocês já ouviram Mas deixem aí também nos comentários O que é que acharam da música E bora lá malta Ei, mudou aí o panteado Youtube Já ouvi falar É aquilo dos youtubers da casa Ou qualquer coisa assim, né Só berram Gritam E fazem merda Com descompanheiro que não merecem Com vidas que não merecem Com fama que não merecem Eu consigo fazer igual a eles É muito fácil Qualquer um faz Se qualquer um faz Porque não és tu a viver nesta casa E a coçar o cu Só ouço palavra Não vejo a ação E quando me vejo Queres a perto da mão Já eu entendo Tu queres atenção Só que o dono é que fala para o cão Somos isto e somos aquilo Já não te engajas na tua ração Ok, explodiu Sim, deu errado Não dá para fugir Estamos em todo lado Continuo a ladrar Se eu esfomear Já agora Queres um gelado? Somos youtubers Com grande orgulho Sim, somos nós Em levar o bagulho Por favor, parem com o brasileiro Calem-se a boca E levanta o trazeiro Cá nesta casa Nunca há stress Vá, não sei por onde ele mexe Todos sabem da tua intenção Sempre a tirar Parece um ladrão Mas enfim Voltando ao assunto Vai começar o cheiro a presunto Não comece ao que não dê Para ganhar-te e para tua vida Para começar Cagas por onde cospes E cospes por onde cagas O que tu ganhas Ganho eu em horas vagas Falas de nós Como sendo umas pragas Mas já diz-me Quem é que pôs o youtuber em altas? Um milhão por vir Diz-me qualquer outro youtuber Tenho apetido-se a história do youtuber fiscal Diz-me um antes de nós Por vir Então Há de ver que ele é Então para de ladrar O segredo é trabalhar Sem parar 24 horas por dia O trabalho É um segredo Sucesso Sucesso Mano Mais um clicar Mas um clicar É aquilo Tu a reclamar E eu bem tranquilo Faz os tweets Pra ter relevância Nem te percebes Da tua ignorância Sou eu que lá estou E sempre você Porque tu sozinho Não sabes fazer Desde os 14 Que estou nesta luta De provar a todos Que sei que resulta Obrigado a todos Que acreditaram Foi por causa disso Que outros lutaram Seguiram os meus sonhos E alcançá-los Parece mentira Daí-me dois tais Criticam a casa E a sua fama E há isso Porque querem aqui A inveja é feia Não pense não, deve ser pelos sonhos que não alcançaram Fiquem na voz e deixem-nos dar Somos o que somos e não vamos mudar Fica a lição da valorização Para ter sucesso a que saio do chão E agora que acabei de cuspir no mic Baixa, comenta e deixem o like O trabalho é o segredo do sucesso Sucesso, sucesso, sucesso Maltinha O que é que foi isto? Isto foi uma cena bem estranha To be honest Foi uma cena estranha O melhor deste som, to be honest Este é um instrumental Mas o instrumental não é dele Malta, eu não estava mesmo à espera De um som deste género do Ant Não fazia mesmo Ideia que ele Que ele fosse capaz de dizer algumas coisas Que disse aqui O vídeo O vídeo está com uma edição do caralho Está mesmo com uma boa edição O vídeo, sim A única parte Que me ficou na cabeça é a parte do fim Qualquer coisa do género sem trabalho Não há sucesso Ou precisas de trabalhar para ter sucesso Isso é verdade Sem trabalho um gajo não faz nada Malta, eu percebo E não percebo O sentido da música Isto de certeza Que é ele a explodir com raiva Quase de certeza Que foi uma explosão de raiva dele Mas já agora Para o pessoal que fez o vídeo Para o pessoal que fez a gravação O som está com uma boa qualidade Estou a falar em qualidade, malta Calma Qualidade Como eu estava a dizer O som está com uma boa qualidade O vídeo está bem produzido E para ser sincero Já passaram aqui na live Nas live streams que fazemos Nas reações que fazemos em live Pessoal a rimar bem pior do que ele E isto se foi a primeira música dele Pá, tenho que ser sincero Já passou na live Pessoal a rimar muito pior do que ele Para ser sincero As dicas Pá, não curti muito as dicas Acho que ele não precisava de fazer isso Ontem é um gajo que não precisava Deste tipo de músicas Pá, ele tem o trabalho dele Tem o nome dele Já é bem conhecido Acho que não precisava de De estar Podia fazer uma música Mas não Com estas rimas Estão a perceber? E há malta Mas eu também percebo Se isto for uma explosão de raiva Pá, eu percebo perfeitamente O pessoal que também faz rap e pop Também diz o que sente E ninguém os critica E se ele está a dizer o que sente Pá, aqui Acho que não era desta forma Que eu devia fazer Eu percebo Mas acho que não era preciso isto Mas, mas e há malta Já ouvi gente a rimar bem pior Mas bem pior do que ele Muito pessoal não sabe Mas ser youtuber não é fácil Vocês pensam que é só fazer o vídeo E tal Está na net Já está Olha pronto Está um vídeo feito Pronto Não há malta Eu podia estar Às quartas-feiras Podia ser com os meus amigos À noite Mas não Estou em casa a fazer live À sexta-feira Podia ser com os meus amigos À sexta-feira Mas não Estou em casa a fazer live Todos os dias Lanço o vídeo Tenho que editar Tenho que ver O melhor para o pessoal Tenho que ver os pedidos Tenho que ver os comentários As mensagens Para tentar não desiludir ninguém Isso requer mesmo trabalho Não é só Filmar Fazer o vídeo E está Está na net Está bonito Pronto Está simples Não Um gajo É como outro trabalho qualquer Malta Um gajo tem que fazer pesquisa Um gajo tem que trabalhar A sério Por isso Eu respeito A cena dele Como youtuber Como qualquer outro youtuber Respeito Quando trabalha bem feito É bem feito Neste som As dicas Mais uma vez Acho que não era preciso Acho que ele não tinha necessidade De mandar aqui Dicas que mandou Mas isto é a cena dele É a minha opinião Tal como nos outros vídeos Mais um vídeo Que estamos a fazer reação É a minha opinião Vocês têm a vossa opinião São livres Mas Mas já malta Não vejo aqui Ele claro que teve o motivo dele Mas Para mim Acho que não havia necessidade De ele mandar dicas Que mandou aqui Malta Não sei se vocês já tinham ouvido a música Se calhar já Porque eu recebi mesmo Muitas e muitas mensagens A maior parte de vocês já viu E malta Sei que agora vão cair aí Muitos dislikes E assim Mas Mas eu tinha que fazer esta reação E a reação está feita Malta Como muita gente pediu Isto é a minha opinião Estou a ser o mais sincero Possível Já ouvimos aqui Malta a rimar bem pior do que ele Por isso Vocês de certeza conhecem o canal dele Passem no canal dele Como fazemos com todos os artistas Que passam aqui Com toda a gente Passem no canal dele Subscrevam o canal dele Deixem o vosso like Comentem se quiserem Vamos aqui ver os comentários Para ver o que é que pessoal Letra muito arrogante E desumilde De resto Até está fixe Videoclipe Edição E isso Feio que eu disse O vídeo está fixe O instrumental É o melhor Pá A edição do vídeo Está altamente A qualidade está altamente Está com qualidade E há malta Mais uma reação feita Want Qualquer um faz Maltinha Se curtiram aí do vídeo Não se esqueçam De deixar o vosso like Estamos quase 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 Nos 2000 subscritores Estamos mesmo quase E malta Obrigado por todo o apoio Não se esqueçam De se inscrever no canal Se ainda não foram inscritos Passem no meu Facebook Instagram E Twitter Já sabem como é que é Maltinha Obrigado por tudo Obrigado por todo o apoio Encontrámos-nos Num próximo vídeo Até lá Tchau 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 Tchau